Quase cinco anos depois do início das obras, a Avenida Parque do Barbado foi finalmente entregue à população. O governo de Mato Grosso inaugurou a obra na manhã de hoje. A Avenida Parque do Barbado tem 1.640 metros de extensão, com pistas de rolamento, calçadas e ciclovia. A nova via pública liga as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Arquimedes Pereira Lima. A obra custou R$ 29.332.000. Deveria ter ficado pronta para a Copa do Mundo de 2014, mas demorou quatro anos e sete meses para ser concluída, porque no governo Silval a canalização inicial do córrego do Barbado precisou ser ampliada. E no governo Tax, por ter sido judicializada e ficado sem orçamento. Agora, no governo Mauro Mendes, a obra foi inaugurada na manhã desta segunda-feira, dia 13. Moradores da região do Jardim das Américas comentam. Eu estou vendo que Cuiabá realmente transformou. Mudou, nós estamos muito satisfeitos, principalmente nesse bairro aqui, nas Jardim das Américas, onde todo dia de manhã as pessoas já têm acesso aqui, sabendo que tem sinalização e isso é muito bom para Cuiabá. Aqui estava abandonado, era uma podriqueira só. Hoje, Cuiabá está de parabéns com essa grande obra. Durante a inauguração da avenida Parque do Barbado, o governador garantiu a continuidade da obra até a avenida Juliano Costa Marques, no bairro Bela Vista, conforme o projeto original. Nós já iremos iniciar esses projetos ainda esse ano, que é fazer ela chegar até a Avenida das Torres, Trabalhadores, Arquimeto Pereira Lima, e se possível chegando até ali ao Shopping Pantanal, ligando a Avenida CPA. Então ela será talvez uma das mais importantes transversais na cidade de Cuiabá. Então, mais uma contribuição do governo com a mobilidade urbana da nossa capital. Em relação ao VLT, o governador disse que pretende ter uma definição sobre a obra até junho. Em relação ao Cote do Paris, continua indefinido. Já o Cote da UFMT será inaugurado por Mauro Mendes agora em janeiro. Nós iremos fazer no final do ano, mas como final do ano, um período assim com muitas festividades, com muitas agendas, não foi possível compatibilizar. E no dia 28 desse mês, ele está 100% concluído, nós estamos programando uma grande festa com atletismo, com atividades, para marcar também mais uma entrega da Copa de 2014. Devido a uma cirurgia na mão direita, na sexta-feira, dia 10, Mauro Mendes adiou a inauguração da obra do Anel Viário de Rondonópolis. Lamentavelmente, este acidente que eu tive, me impossibilitou de sair. Os médicos recomendaram, pelo menos, ficar três dias, um pouco de repouso. E aí eu não pude ir lá na sexta-feira. Mas nós vamos reagendar ao longo do mês de janeiro. Será que a população é mais importante? Nós estaremos lá fazendo uma entrega política, simbólica, representando ali esse grande desejo da população de Rondonópolis, que durante muitos anos sofreu com aquele rodoanel em péssimas condições.